Unir fé e questões ambientais. A quaresma, momento de reflexão para os católicos, também propõe na campanha da fraternidade essa discussão. O que significa para a senhora a quaresma? É um momento de penitência, reconciliação e uma preparação para a Páscoa do Senhor. É onde a gente tem que procurar acolher mais, adorar, dar paz para ter paz. A quaresma é um tempo que todos temos a oportunidade da mudança de vida, conversão, onde a gente pode, através da ajuda ao outro, estar mais atento às necessidades do próximo. A quaresma é o tempo que antecede a Páscoa, tempo forte para os católicos de oração, caridade e caminhos de conversão. Nós faremos, nesse período da quaresma, 40 dias de preparação interna na vida das comunidades de fé, para celebrarmos intensamente com frutos o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição do Cristo nosso Deus e Senhor. Daqui a 40 dias, estaremos celebrando essa semana maior, a Semana Santa, um dos mistérios centrais da nossa fé. A quaresma é, então, um convite a todos nós a confiar e esperar no Senhor, certos de que Deus é rico em bondade e misericórdia, tem compaixão da vida de todo o seu povo. Isso deve nos mover a uma atitude de mudança e de conversão. A conversão pessoal... Neste tempo, até as cores das igrejas mudam. O roxo compõe a melodia da reflexão e os exercícios quaresmais. A prática da oração, do jejum e da esmola. A oração, ela marca o nosso relacionamento com Deus. O ser humano é um ser de relações. Então, torna a nossa vida realmente uma vida de quem espera e confia no Senhor, aprende da palavra de Deus a ordenar-se na sua vida. Depois, a esmola, ela marca o nosso relacionamento com o outro. O outro é um semelhante. Então, não é só dar esmola no sentido daquilo que sobra, mas é ser esmola, ou seja, entender que a vida que Deus nos dá não é só para a gente, mas é para a gente sempre fazer o bem. Então, uma vida doada, mais obrativa, movida na caridade e também o jejum. O jejum não é só um rito formal, de abster-se das coisas, mas é um compromisso nosso de não ceder às tentações, de não se escravizar com os instintos e os vícios deste mundo. Nesse período da quaresma, a campanha da fraternidade intensifica a reflexão. O tema proposto é relacionado a fatores socioambientais. O bioma é mais uma vez defendido. Por isso, espécies como essas, as quaresmeiras, relembram o momento litúrgico, mas também abrem as portas para a defesa de todas as formas de vida. A preocupação com os biomas brasileiros, quais são? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, os Pampas. Toda essa exuberância da natureza que mostra essa riqueza da biodiversidade e da presença dos povos também que se caracterizam nessas grandes áreas do nosso Brasil. O nosso compromisso é o quê? De contemplar toda essa criação, ver que Deus nos ordenou para um mundo bonito e para uma humanidade abençoada, uma humanidade feliz. Nós somos guardadores, guardiões de tudo isso. A preservação de espécies nativas é muito importante, pois preserva as espécies daquele local. Se cultivamos espécies exóticas ou destruímos o habitat daqueles seres, seja plantas ou animais, a gente vai estar desfigurando o bioma e potencialmente estamos desequilibrando o ambiente. E para respeitar o meio ambiente, nada melhor do que entendê-lo na plenitude. Existem várias variantes da quaresmeira, como a roxa, que podemos ver aqui, temos a vermelha, temos a branca, todas pertencem à mesma espécie. Então, geralmente as espécies de seres vivos que possuem reprodução sexuada possuem ou períodos reprodutivos, na qual elas estão aptas a reproduzir, ou são reprodutivos continuamente. No caso das quaresmeiras, podemos ver que na época da quaresma elas florescem como uma estratégia reprodutiva, tentando evitar assim a competição em outras espécies de plantas por polinizadores. Então, vamos lá.